Hoje o bailão tá cheio de mulher, de mulher solteira Doida pra da 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 buceta Doida pra da 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 buceta Doida pra jogar Necessito ser apaixono, a culpa não é minha Se tu se apaixono, a culpa não é minha É o Nicolás Alves, o moleque é muito bravo Cês bebeu cedinha, só bebeu cedinha, vai 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 Doida pra da 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 buceta Doida pra jogar Hoje eu vou te catuca, cacatuca, cacatuca Tuca, cacatuca, cacatuca, cacatuca Não dá não, taca a buzeta pra lá, vai Taca a buzeta pra lá, vai Hoje o bailão tá cheio de mulher De mulher solteira, toida pra da 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 buzeta E se tu se apaixono, a culpa não é a minha E se, esse, se,ce, se,é o Nicolás Alvildo O moleque é muito prazo E se tu se apaixor do government brick Sóca a buzeta pra lá, vai Cês bolsadinha, só bebe bolsadinha vai Anda pra nadar, anda pra jogar Anda pra nadar, 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 bolsadinha Anda pra jogar Hoje eu vou te catucar, catucar, catucar Taca, 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 t